Então pessoal voltamos com mais um vídeo aí e hoje vou estar ensinando a vocês aí como transferir crédito para qualquer número da Vivo Que ele esteja em qualquer promoção aí, só lembrando que tem um detalhe que é para transferir o crédito precisa ser ou do mesmo DDD Exemplo, se for do 64 tem que ser para o 64, se for do 21 tem que ser para o 21 e daí por diante Não pode ser do 21 para o 64, tipo assim, beleza? Bora lá começar Vamos aqui no teclado de chamada, vamos botar asterisco, 7000, 3, 0 Bem-vindo ao serviço vivo de recarga Cinco pessoal Para valores de recarga, com a transferência de crédito, você pode realizar transferências de crédito somente do seu saldo de recarga Limitado a 12 reais por dia e a 100 reais por mês para qualquer outro celular pré-pare ou de plano controle da Vivo Não é permitida a transferência de saldo de bônus ou SMS entre celulares de estados distintos Por favor, digite o PDD 100 e o número do telefone para o qual deseja transferir os créditos Vamos lá, meu chip é do 91, vou digitar o 91 DDD 91, digitar o número Os dois nove agora O número do telefone O número de cuidado foi Digite 1 para confirmar, 2 para corrigir, para transferir 3 reais, digite 1 para transferir 6 reais, digite 2 para transferir 12 reais, digite 3. Digite 1 para transferir 3 reais, para o número 9, 1, 9, 9, 2, 2, 9, 4, 3, 6, 3, serão cobrados e descontados 10 centavos dos créditos transferidos, digite 1 para confirmar, ou 2 para voltar ao menu inicial. Obrigado, sua transferência de crédito será realizada, aguarde o SMS de confirmação de operação em até 24 horas. Como transferir a internet, beleza? É isso aí, fui!